Gente, falar de Ângelo Máximo e não começar esse dedinho de prosa com ele, pedindo pra ele cantar um dos maiores sucessos da música brasileira, aí não tem graça nenhuma, né? Ah, não tem graça. Vamos botar a música então nessa conversa, depois vamos prosear muito, muito, muito. Ângelo, canta pra nós seu grande sucesso. Um dos, né? Canta o cinco. De pé. Olha lá, ali, ó. Opa! Meu domingo, alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Ye, 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 que dia feliz. De mãos dadas, vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Ye, 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 que dia feliz. Ha, 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 hoje é meu dia, eu vou ter, ter, ter o seu amor, para ser, ser, ser feliz ao seu lado. Oh, ha, 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 que dia feliz. Tudo aquilo que eu quero vou ter, só você vai me compreender. Ye, 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 que dia feliz. Nosso sonho de amor vai durar, pois pra sempre eu vou lhe adorar. Ye, 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 que dia feliz. Ha, 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 ha Ah, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Ah, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, 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 oh